Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul E grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica, qual a minha procedência Da Provincial de São Pedro Estamos hoje aqui na inauguração da loja Conceito nº 70 das farmácias São João Presença do presidente das redes de farmácias São João, Pedro Brair Também do prefeito Melo, vários secretários, várias autoridades E hoje aqui, inauguração da loja nº 70, a próxima semana 850 E eu tenho a honra e a prazer de receber aqui a Diana Guete Que é da EMS Marcas Vocês são grandes parceiros e hoje vocês vieram trazer um abraço E boas-vindas às farmácias São João nº 70 aqui em Bordalega Com certeza, é um privilégio muito grande Sempre estar presente em todas as inaugurações Dessa grande rede que é as farmácias São João Que faz sempre muito sucesso aqui no Rio Grande do Sul e em todo o sul do Brasil Os principais produtos que vocês têm aqui com a farmácia São João Porque os produtos de vocês têm liderança de mercado Sim, hoje um dos nossos principais produtos que está em todas as mídias é o Gerovital Que é um polivitamínico com ginseng Que dá muita energia, assim como as farmácias São João Que é a energia do nosso estado A energia do Pedro e dos colaboradores vem dos produtos Todos eles devem tomar Gerovital Porque eles são líder em energia Isso, o nosso líder é o genérico Carro forte Carro forte Bom, e também vocês hoje aqui A sua parte de São João também é uma referência no mercado como cliente, não é isso? Sim, sim A São João hoje, para mim, da MS Marcas, é o meu principal cliente no Rio Grande do Sul E atende todo o Rio Grande do Sul ou só o Porto Alegre? Atendo todo o Rio Grande do Sul Bom, vida longa as farmácias São João Hoje aqui é número 70 em Porto Alegre A semana que vem vai para 850 E a MS que sirvam as facinhas de vocês de modelo tele Muito obrigado Eu que agradeço É um privilégio estar aqui com vocês hoje Sucesso Transcrição e Legendas Pedro Negri